Estranho Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do teu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto um doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem E ficou pra hoje Estranho mas já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com meu preto de cano alto Seu homem já pisou na lua como ainda não tem seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas na sua voz parece exato Estranho é gostar tanto do teu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador E entro no elevador Aperto um doze que é o seu andar Não vejo a hora de te reencontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem E ficou pra laranjeira E ficou pra laranjeira Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador E entro no elevador Aperto um doze que é o seu andar Não vejo a hora de te reencontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem E ficou pra hoje E ficou pra hoje 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 Obrigado.